Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um vídeo para tirar algumas dúvidas que nossos clientes têm na hora de conhecer um pouco mais o nosso equipamento. E uma delas é se o farelo, do jeito que sai da nossa máquina, se ele já sai pronto. Então é exatamente isso. Já sai um farelo de total qualidade aqui, pronto. Aqui você não precisa fazer mais nada, nenhum procedimento com ele. Daqui ele já sai pronto para você misturar, fazer a sua ração. Detalhe, ele já é rico com energia, em torno de 6 a 7% de estratetério, que dá um diferencial muito grande na hora de você formular a sua ração, reduzindo o custo. Você vai reduzir o custo, melhorar a qualidade da sua ração. Então nisso, é só trazendo viabilidade para você. Então é um diferencial muito grande da nossa máquina, é a questão da qualidade dos subprodutos que é produzido por ela. Então tenho certeza que se você não conhece, merece conhecer esse farelo que é superior aí no mercado.